Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando a gente nessa manhã de domingo, hoje dia 18 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chega junto e olha só o que a gente preparou no agro de hoje. Goiás é referência na produção de tomates no Brasil, mas o alto custo dos insumos e problemas climáticos prejudicam os lucros do produtor. Aumento do consumo de alho incentiva produtores a investirem mais no cultivo desse tempero, que tem sido muito procurado por conta dos benefícios para a saúde. E hoje, gente, a gente tem aquela receita deliciosa, muito fácil de fazer, é o rocambole de carne. E olha, você sabe, quando tem receita aqui no Agro Record, tem música boa e hoje, quem vai preparar e cantar pra você é a Clara Barreto. Maravilhosa, né? E tá bom demais e eu já vou adiantar. A receita é uma delícia. Então vem junto com a gente tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Você sabia que Goiás produz 30% de todo o tomate vendido no Brasil? Pois é. Neste ano, apesar da safra apresentar números positivos, a alta nos insumos e a baixa temperatura no primeiro semestre prejudicaram os lucros do produtor. Quem vai contar pra gente é o Leonardo Gonçalves. Eita, veja só a quantidade de tomate. Mas esse não é o da nossa mesa, não. Calma que vou explicar. Estamos no município de Silvânia, na região da Estrada de Ferro. Essas terras não produzem em grande escala só a soja e o milho, não. O tomate industrial, mais conhecido como tomate rasteiro, ocupa um bom espaço por aqui. O produtor rural Eli José cultiva essa variedade há seis anos. O período de produção é bem na época da seca na região centro-oeste do Brasil. O cultivo começa em março e vai até maio e precisa de irrigação. Já a colheita vai de julho a outubro. Ou seja, o ciclo da planta varia de 90 a 110 dias. De acordo com o último boletim, Agro em Dados, no primeiro semestre deste ano, Goiás respondeu por quase um terço de todo o tomate processado ou conservado pelo Brasil. Isso representa quase 30% da produção nacional. A estimativa de produção em Goiás neste ano é de 993.900 toneladas de tomate industrial, de acordo com o Agro em Dados. O volume que corresponde a mais de um quarto da produção brasileira, que em números representa 27,5% da produção. O Eli José acredita no tomate rasteiro e aumentou a área plantada. Passou de 305 hectares em 2021 para 405 neste ano. Apesar de ser um tomate muito gostoso, até o teor de açúcar dele, o brix dele é maior do que o tomate de mesa que a gente fala, mas a aptidão dele não é para mesa. Ele não aguenta tanto tempo de prateleira como o outro aguenta. E o sistema de cultivo, ele é rasteiro, então é um tomate que não dá uma qualidade tão bonita quanto um tomate varado. A negociação da lavoura é feita em contrato futuro. Isso significa que a área plantada neste ano foi negociada anteriormente. O tomate industrial é plantado somente com contrato com a indústria, porque a indústria já programa os campos que ela vai plantar, a quantidade de tomate, com a capacidade de recebimento na indústria. Essa variedade é uma variedade que é muito usada para fazer o tomate pelado que fala. É o tomate inteiro na latinha. Agora, quando se fala em valores, nesta safra, o produtor disse que fechou com a empresa processadora de automatados entre R$ 390 e R$ 400 a tonelada. Mas, mesmo assim, com um incremento de cerca de 25% de aumento no valor da tonelada, a lucratividade não vai ser tão boa. Todo mundo já sabe, tudo subiu muito. Tudo encareceu também, né? É, esse ano o preço da tonelada teve um incremento do ano passado para esse ano na faixa de uns 25% a 28%, o valor da tonelada. Além disso, neste ano o produtor percebeu que a produção das áreas dele deverá ser mais baixa. Em 2021, produziu em média 165 toneladas por hectare. Já neste ano, não deverá passar das 140 toneladas. Uma das causas pode ter sido a onda de frio intenso em maio deste ano, que acabou atrofiando o desenvolvimento dos tomateiros. Eu acho que, acho não, já tenho certeza que esse ano vai ser um ano de lucro, que o lucro é menor do que acontecia os outros anos por conta disso. Mesmo assim, com essa redução, o resultado é compensatório. E tanto que o produtor está girando em torno de 40 empregos diretos. Está vendo só? Em cada colheitadeira, são seis pessoas trabalhando para separar o melhor tomate para ser encaminhado à empresa processadora de atomatados. Em Goiás, o tomate rasteiro tem destino certo, a produção de molhos e extratos. Toda a produção do Eli José foi comercializada com uma multinacional que tem planta industrial na cidade de Nerópolis, na região metropolitana. Mas não pense que é só colher e enviar para lá, não. Existem critérios de qualidade do tomate. E tudo faz a diferença para o produtor, principalmente na questão financeira. A gente tenta fazer o possível aqui para mandar quanto mais tomate maduro. Tomate 100% é o melhor para eles lá. Mas a indústria realmente está exigente esse ano. Mas na roça, ninguém desanima. Sabe por quê? É o agro quem produz e alimenta a sociedade. E essa cadeia não pode parar de produzir. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Termina no dia 30 de setembro o prazo para entrega das declarações do Imposto Territorial Rural, o ITR. E o Senar promoveu durante esse mês treinamentos com as últimas atualizações do ano. E a gente recebe hoje no AgroRecord o Gustavo Carles, que é gerente contábil do Senar Goiás e vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema e explicar melhor para o produtor. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Nayara. Bom dia. O que o produtor tem que fazer? Qual que é a orientação nessa reta final da entrega do ITR? Bom, é importante que o produtor, que o proprietário rural, ele antecipe essas informações para o contador para que essa declaração seja a mais assertiva possível. É importante também que, caso seja a primeira declaração do ITR, que ele antecipe essas declarações, faça o georreferenciamento da propriedade rural e faça o registro desse georreferenciamento no órgão ambiental rural estadual. Então é importante ele ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, entregar todas as informações para o contador para que seja feita corretamente a declaração do ITR. O contador faz tudo isso para ele, né? Sim, sim. Agora, qual que é o prejuízo para esse produtor que não entrega, por exemplo, o ITR? Bom, o ITR começou, o prazo iniciou-se dia 15 de agosto, finaliza agora dia 30 de setembro. Caso ele não cumpra esse prazo ou faça a declaração dentro desse prazo pré-estipulado, ele é obrigado a pagar 1% de multa sobre o valor do ITR. Essa multa pode ser mais severa, quando ela não pode ser inferior a 50 reais. Então ele precisa pagar essa multa de 1% do valor do ITR por mês-calendário de ausência da declaração. Ou seja, se não entregar, pesa no bolso, né? Com certeza. Agora, qual que é a dica para o produtor não passar aperto na hora da declaração? É preciso ter alguma atenção, por exemplo, a respeito das reservas ambientais, terra arrendada, alguma modificação nessa terra. Explica um pouco para a gente isso, Gustavo. Sim, com certeza. É importante informar o contador e munir o contador das informações de utilização da terra no ano de 2021, ou seja, no ano anterior à declaração. Por exemplo, a área plantada, as melhorias que foram realizadas nessa propriedade rural. Por quê? Esse cálculo é autodeclaratório, ou seja, depende da declaração para ser gerado o ITR, que é o Imposto Teitorial Rural. Então, o proprietário rural, ele precisa informar, ter essas informações, inclusive de reserva legal, ter o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde consta essa reserva legal e também emitir o certificado do Cadastro Rural. Esse certificado é emitido pelo INCA. Todas as informações são importantes e são relevantes para que seja feita corretamente a declaração do ITR e assim gerado o Imposto Teitorial Rural. Ele se assemelha ao imposto da propriedade urbana, por exemplo, o IPTU, o ITU dos lotes, se assemelha ao imposto do veículo, que é o IPVA. Então, quem tem uma propriedade rural, ele está automaticamente obrigado a recolher o ITR e a declarar esse ITR. Legal, e o Senar dando esse apoio ao produtor. Muito obrigada, viu, Gustavo, pelas suas informações. Despoé. Ótimo dia. Obrigado. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E daqui a pouco vamos falar sobre o aumento na produção de alho impulsionado pela alta no consumo. E tem aquela receitinha também, gente. Já, já eu te conto. Sai daí. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia. Não esquece que daqui a pouco tem aquela receita com música boa, viu, gente? E a produção de alho está cada vez maior no Brasil. Resultado do aumento da procura pelo produto, que possui uma série de benefícios para a saúde. Ajuda a manter a imunidade e ainda é antioxidante, o que significa que pode prevenir o envelhecimento. Não é bom? Pois é. Vem comigo acompanhar na reportagem. O alho é um dos ingredientes mais consumidos pelos brasileiros na hora de se preparar algum alimento. Além do sabor marcante, possui a ação estimulante, ajuda a manter a imunidade e ainda é antioxidante. Com tudo isso, o consumo dele fica cada vez maior. E se o consumo na mesa dos brasileiros aumenta, a produção de alho no campo também vai aumentar. Foi justamente o que ocorreu no país. Oito, nove anos atrás, nós abastecíamos no Brasil apenas 23, 25% de todo o consumo brasileiro. Então o Brasil vem crescendo nesses últimos anos cerca de 10, 15% e hoje nós estamos chegando a quase 70% do abastecimento. Ainda importamos alho da China, né? Importamos alho também da Argentina, entre outros países com a menor quantidade. Mas o Brasil vem cada vez mais mostrando a qualidade do seu alho. Há três anos, o Distrito Federal tinha 300 hectares de plantação de alho. Já neste ano, a área cultivada dobrou e são 600 hectares cheios dessa iguaria culinária. E para conseguir atingir ótimos números de produtividade, o agricultor precisa tomar certos cuidados. Fazer a análise de solo, fazer a correção da calagem e planejar a semente e a adubação que vai ser usada. Esse é o primeiro passo. Além disso, o cultivo de alho é feito na época de seca, a depender da região do Brasil. Aqui no Distrito Federal, o plantio costuma ocorrer nos meses de março a maio. A colheita acontece quatro meses depois do início da lavoura. Essa planta de alho está começando a sair a inflorescência dela, o pito. Esse alho está com 65 dias e ele vai mais 40 dias, 45 dias para fechar o ciclo. É uma variedade ito e ele está com um desenvolvimento muito bom, né? Já começa a mostrar a cabeça e daqui mais 45 dias nós teremos uma planta já com ela bem formada. O caminho até que o alho esteja embalado e pronto para ser vendido é longo e com várias etapas. E aí os alhos caem aqui nessas esteiras, cada um de acordo com o seu tamanho. Esteira 8 até a esteira número 2, sendo a 8 o maior alho, olha o tamanho deste aqui, e o 2 o menor alho. Rafael, qual que é a diferença, o que que influencia o tamanho dos alhos na hora de você vender? Olha, em termos econômicos, é muita diferença. Um alho 2 hoje, enquanto está vendendo a caixa de 10 quilos por talvez 50 reais, 5 reais o quilo, esse alho 8 nós estamos vendendo a 15 reais o quilo, né? 150 a caixa de 10 quilos. Então isso tem uma diferença muito grande. Por isso que nós procuramos uma lavoura mais padrão, onde a gente tenha o maior número de alhos 5, 6, 7, 8 e menor quantidade de alhos menores, que a gente remunera bem menos do que os alhos maiores. E todo esse trabalho é feito com amor e também dedicação, pelas mulheres que encontram nesta atividade uma chance de melhora de vida. Já tem uns 10 meses que eu trabalho aqui, né? Graças a Deus eu vim do estado da Bahia pra cá, porque lá a gente quase não tem emprego. E graças a Deus eu já consegui minha casinha, tô trabalhando através desse emprego. Gente, o alho é bom demais, né? Tudo com alho ganha um sabor diferente. E não falta na mesa do brasileiro, a gente sabe disso. O brasileiro adora comida bem temperadinha. Vamos falar de oportunidades agora? Vamos então com os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Curso de artesanato de palha de milho em Caiapônia. Curso de casqueamento preventivo de bovinos de leite em São Luís de Montesbelos, do dia 22 ao dia 24 de setembro. Mais informações no Sindicato Rural de São Luís de Montesbelos. Daqui a pouco é um talento que vai te ensinar a Clara Barreto a preparar esse rocambole aí com purê de mandioquinha. Gente, uma delícia. Estamos de volta com o Agro Record. E olha, gente, produtores da agricultura familiar estão tendo a oportunidade de vender para grandes supermercados aqui do estado. É um espaço que pequenos empresários rurais encontraram para que os produtos beneficiados da propriedade cheguem até o consumidor final. Bom demais, né? A Revana Oliveira vai contar pra gente. As mandiocas chips foi um jeito de agregar valor às raízes produzidas na propriedade da família do Denilson. A produção é toda feita na nossa propriedade rural. Desde o plantio da mandioca até o produto final a gente desenvolve lá na nossa fazenda. No sítio do Hamilton, ainda a marineja em Petrolina de Goiás tem cultivo de maracujá, mas a família precisava de um lucro maior. Passou a produzir polpas variadas. 100% de frutas sem nada de água. O diferencial é que a maioria dessas de 100 gramas rendem quase um litro de suco. A instrutora do Senar, a Edna, ela deu essa ideia não, vamos vender essas copas, né? Aí foi onde nós começamos a comercializar levar nas famílias que a gente conhecia, né? E foi crescendo o negócio. A produção é feita pelo casal e um dos filhos sempre pensando em diversificar e ter melhor aproveitamento. A gente está tentando implementar nosso negócio e com isso a família trabalhar juntas. Esses agricultores familiares participaram pela primeira vez da Superagos, considerada a maior feira do Centro-Oeste para supermercados e panificadoras. A Emater quer estimular as vendas diretas entre os produtores e os mercados. Na verdade, o produtor da agricultura familiar muitas vezes ele sabe produzir bem, produz com qualidade, mas se vê com uma série de dificuldades no momento de comercializar os seus excedentes. Às vezes fica na mão de atravessadores. A Yasmini trouxe alguns produtos como tomatinho, mel, produzidos pela Cooperativa dos Agricultores Familiares de Bela Vista de Goiás, que tem mais de 20 associados. E todos querem novos mercados para os produtos, que já tem uma ótima aceitação. A sociedade vem abrindo bastante, porque sabe que são produtos de qualidade, que a gente mesmo consome, né? Então são produzidos com bioinsumos. Dados mais recentes do IBGE mostram que 70% dos alimentos consumidos pela população vem da agricultura familiar. 74% da mão de obra empregada no campo também é desse segmento. Por isso, a importância de ampliar a comercialização desses produtos, porque cresce a economia como um todo. Para nós é uma satisfação imensa ter aqui a agricultura familiar, esses guerreiros lá do campo, né? Que vêm colocar o seu produto aí no supermercado, preferencialmente eles fazendo essa negociação direta, sem intermediário. É extremamente importante que a gente possa fortalecer esse canal de comercialização que é tão importante para que esses produtores tenham como resultado principal uma melhoria na renda das propriedades rurais. Agora vamos dar uma olhadinha no mercado, nas cotações, começando com a Arroba do Boi. Em Goiânia, a Arroba do Boi está sendo negociada a R$ 274,50. Em Senador Canedo, R$ 269,50. A variação da semana em Goiás é negativa, 0,26%. Agora a gente dá uma olhadinha na cotação do milho. Em Acreúna, a SAC é vendida a R$ 72,50. Em Caçú, R$ 73,00. A variação da semana no estado do milho é positiva, 1,24%. Mais um intervalinho, nosso último. E daqui a pouco tem a sua participação e tem aquela receita, gente. Eu vou te contar. Essa está muito boa. Aprende que é facinho. Daqui a pouco, viu? Receita com música. Tem se falar, mas enquanto eu virava o olho, ele me comparava. Tem problema não, quando você beber, bater carência, você me liga. Que eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida. Te ajudo a esquecer o amor. Tem problema não. Estamos de volta nesse domingo de Fazendo Companhia e você fazendo companhia para a gente. E chegou a hora da sua participação aqui no Agro Record. Chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. E a dúvida de hoje é da Eliane, moradora já parecida de Goiânia. A Eliane mandou imagens do pé de limão que ela tem no quintal da casa dela. Olha só. Ela disse que a planta foi atingida por uma doença e acredita que seja causada por um fungo. Ela pede ajuda para combater esse problema. E, claro, né, Eliane, a gente foi atrás de um especialista para te dar uma resposta. Quem vai trazer essa resposta para a gente é o técnico de campo do Senar Goiás, o Lucas Nascimento. Vamos ver o que ele fala. E respondendo a pergunta da telespectadora a respeito de manchas brancas que estão surgindo no tronco, apesar de parecer um fungo, são insetos. No caso, é coxonilha escama-farinha. É uma coxonilha de carapaça muito comum na cultura dos cítricos. Vai afetar diversas espécies, tangerina, laranja, limões diversos. E ela vai causar o ataque direto, sugando a seiva e estressando a planta. Além disso, se o ataque for muito intenso, pode causar rachaduras no tronco. E essas rachaduras são portas de entrada para alguns fungos, principalmente fungos do solo, como o fungo da gomose, que é uma doença muito importante para a cítricultura. Em relação ao controle, existem inseticidas específicos, mas o uso deles deve ser feito com a supervisão de um engenheiro agrônomo. Enquanto que, para soluções mais caseiras, o que a gente recomenda é uma solução com base de óleo mineral de 1 a 2% de cauda, sendo pulverizado diretamente sobre a coxonilha, no tronco. Esse foi o quadro Agro Responde. E, gente, chegou aquela hora mais gostosa aqui do AgroRecord. Hoje você vai aprender a preparar um delicioso rocambole. E eu vou te falar, é delicioso, viu? E esse purê de mandioquinha, hum, é bom demais. Quem vai ensinar para a gente é a cantora Clara Barreto, que, lógico, vai mostrar o talento, que ela é maravilhosa. A música, eu vou te falar, manda muito bem na cozinha também. Tá bom demais, vem! Hoje a nossa receitinha é a nossa moda, gente. É uma pessoa só que vai fazer tudo. E eu vou te falar, é uma mulher. Como diz lá no Nordeste, arretada. Especial, tem um vozeirão. Realmente é aquela voz que marca. E já fiquei sabendo que também tem uma mão muito boa para cozinhar. É a Clara Barreto, gente. Na cama, nem se fala, mas enquanto eu virava o olho, ele me comparava. Tem problema não, quando você beber, bate carência, você me liga. Eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida. Te ajudo a esquecer o amor. Tem problema não, quando você beber, bate carência, você me liga. Eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida. Te ajudo a esquecer o amor da sua vida. Eu te ajudo a esquecer o amor da sua vida. Te ajudo a esquecer o amor da sua vida. Tem problema não, música de trabalho da Clara Barreto. Lançamento nosso. E ela está aqui acompanhada do Gabriel e também do Pet, que você já conhece, que ele já gravou aqui com a gente, com Pet e Jadson, né? Então, olha, vamos começar, gente. Que música maravilhosa e que voz que a Clara tem, né, gente? Olha uma voz marcante, forte, roca e que representa muito bem a mulher do sertanejo. A mulher que representa o estado, né? Que legal, Clara. Parabéns, viu? Obrigada. Como que está o trabalho dessa música? Está rodando bem. A gente lançou sexta-feira, dia 2, né? A música é com Léo e Rafael e a música está bombando bastante. A gente estava no ranking posição 22 ontem, até ontem, no YouTube. E ela está quase meio milhão de visualizações já. Estou contente que a música está rodando bem. Ela também, fiquei sabendo aqui, umas pessoinhas me contaram que ela é uma cozinheira de mão cheia. Como é isso, Clara? Conta para a gente, que horas você arruma tempo, mulher, para cozinhar? Ah, eu gosto de cozinhar, né? Meu pai cozinha muito bem e eu aprendi com ele. E foi as primeiras receitinhas que eu comecei a fazer, sabe? Então, é o famoso rocambole assado que a gente faz, que o pessoal gosta. Pelo menos quem já me conhece há muito tempo sabe o tanto que eu gosto de fazer. E um purêzinho de mandioquinha, maravilhoso. Olha que delícia, gente. Hoje a gente vai aprender esse rocambole com ela. Mas antes, o que é que você sabe, né? A nossa comida, ela tem um sabor especial, porque a comida e a música, elas trazem lembranças para a gente, né? Então, vamos mais uma moda boa dessa, com essa voz maravilhosa que você tem. Antes da gente ir para a cozinha, é claro. Dá para você? Vamos lá, então. Arrepiar as suas costas, só coção nas minhas unhas Alisar o seu cabelo, molhado de suor Grudar nesse teu ser, no meu corpo e dar um nó Tá sempre, mas terminar primeiro Diz que vai partir Se você não ama, não precisa trair Mas terminar primeiro Eu sei que dá com pressa A gente vai ser feliz Mas antes faz a coisa certa Termina primeiro Termina primeiro, né? Mas vamos lá para a receita Tem um nome especial esse rocambole ou não? O rocambole da Clara É o rocambole da Clara, que meus amigos falam É? Então, rocambole da Clara Vamos lá para os ingredientes Para o rocambole, 600 gramas de carne moída 400 gramas de mussarela 400 de presunto 200 gramas de bacon fatiado Uma bisnaga de requeijão Um creme de cebola Clara, vamos lá Começamos como? Então, carne moída, né? Aqui tem umas 600 gramas, 600 gramas de carne moída A gente vai colocar o creme de cebola Esse aqui é o temperinho para fazer com a carne moída virar massa Aqui vai cebolinha, coentro e salsa Quando a massa está bem mais seca, assim Geralmente eu ponho pouca coisa para dar uma mexidinha de água Só para dar uma massa aqui Porque agora a gente põe a mão na massa, literalmente Mãozinha lavada Agora, Clara Enquanto você vai aí dando formato, né? O rocambole tem que ficar quadradinho, gente Me conta Qual que é a música, assim? Que você gosta de cantar quando você está cozinhando? Olha O que te lembra, sei lá, sua casa? Que dá aquela palha espírita, né? A infância, é Eu gosto muito quando eu vou para a fazenda Eu canto vivendo aqui no mato Que é uma música que ela mexe comigo Ela é composição do Zeneto Cristiano Controparada dura, né? É um clássico Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo para o gasto E um pouco mais Se vier fazer visita É que a gente gosta Ronda de viola E uma boa prosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Tem o cantado galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber o café Olhando o sol nascer O rocambole, ele fica molhadinho Depois que aça você beber E o creminho que a gente faz Para acompanhar Você coloca mussarela É o creminho mais gostoso Para mim é uma das coisas Que eu mais faço na comida Que eu amo Quem sabe a minha amiga conhece Já comeu da minha comida É meu Purezinho preferido Purezinho de bandioquinha Olha, o queijo A gente pode colocar Quem não gosta também Não coloca queijo Não vai ficar Ele vai ficar um pouco mais seco O queijo vai soltar Para ele ficar mais molinho, né? Mas fica ótimo também sem A gente coloca o beco fatiado Eu coloco fatiado Porque para ele ficar mais fininho Ele fica mais gostoso Na hora de você comer Bora colocar o mais saboroso Desse aqui Que é o requeijão Que deixa ele cremoso A hora de enrolar Eu coloquei as fitas aqui Porque a gente coloca a fita Para ele dar acesso De não espalhar Aqui, ó Tá vendo? Ele enrola facilmente Gente, o trem ficou grande, hein? É, você pensa que não Mas fica, né? E é uma comida Que você quer recepcionar E quer que dá bastante assim Rende Eu acho que ela rende bastante Aí a gente vai colocar Para assar Uns 30, 40 minutos Estamos aqui a 200 graus A gente coloca em cima e embaixo Iniciar a nossa pré-assada Conta um pouquinho Das suas influências, né? Uma mulher com um vozeirão desse Com um talento desse Eu tenho certeza Que não tem só uma influência na música Tem várias Fala um pouquinho pra gente Eu sou apaixonada muito Nos clássicos sertanejos, né? Eu gosto muito de Estãozinho e Chororó João Paulo Daniel Eu gosto muito de Bruno Marrone Vamos com um poporrizinho, então Dessas músicas que mais te influenciaram Desses artistas que mais te influenciaram Vou cantar João Paulo Daniel Que é uma que eu amo demais Deus, já tentei mudar Mas só sei voltar No mesmo caminho Deus, ela me pecou Com suas mentiras Promessas de amor Deus, veja como estou Ela foi embora E agora voltou Deus, se ela abrir a porta Sei que não consigo Vou me entregar E quando tocar em meu rosto Outra vez eu sei que vou me machucar Deus, eu tenho tanto medo De sofrer de novo E me apaixonar Ela tem o dom De me fazer chorar Ela tem o dom De me fazer chorar Agora vamos respirar fundo Esse momento de emoção E vamos continuar emocionando Que é com a cozinha também Com a culinária Vamos para a receita da mandioquinha Que eu estou curiosa Eu vou repetir na minha casa Depois eu vou mandar uma foto para a Clara Vamos lá? Bora fazer Para o purê de mandioquinha Batata salsa Um creme de leite Dois copos de leite Uma colher de manteiga Um sachê de caldo de galinha Gente, agora bora fazer o purê de mandioquinha Vou pegar um talher aqui Para a gente pegar uma A manteiga A manteiga você coloca uma colher bem cheia de manteiga Vamos derreter essa manteiguinha aqui Para fazer o purêzinho Você pega a mandioquinha, o purêzinho Essa aqui é a batata salsa Batata baroa A gente vai colocar ela todinha aqui Já está todinha descascada A gente vai amassar para fazer o purêzinho Vamos acrescentar o leite Eu clara sendo clara Enquanto ele está aqui pegando Cozinhando A gente vai colocar Temperinho de galinha Eu compro aquele em pó Que eu prefiro Dissolve melhor Aí na hora que ele está dando esse ponto aqui Já engrossando Eu peguei essa Essa aqui a gente amassa Fica melhorzinho Quando ele estiver grudando aqui já no fundo Dando aquele ponto, né? Parece ponto de brigadeiro Aí você vai vir com o creme de leite Esquecemos do sal, né? Bora colocar sal No caso aqui a gente já colocou o creme de leite Daqui a pouco já vai desligar E ela já fica aquele creme Já fica o creme mais coladinho Eu vou colocar a mussarela É o tchan desse creminho Desliguei o fogo aqui Porque ela você pode colocar com ele já desligado Porque é tanto vapor nele aqui Que ele vai Meio de sorar na gente Agora nós vamos dar a dourada nele aqui No forno A gente abre no meio Porque na hora que está já quase pré-assado A gente deixa abertinho assim Para ele ficar com a corzinha queimadinha bonitinha Já está aqui, minando aqui Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando Que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não ia me resolver Estava confortável em ver E ninguém aprende assim Nem aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu Porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Gente do céu Vocês estão entendendo o cheiro disso aqui Meu estômago tá falando sozinho Meu Deus Olha, eu tenho certeza que tá muito bom Clara, que beleza, hein? Cheiroso tá, né? Cheiroso tá, tá, não tá? Demais, tô É o pé que pegou E aí eles não estão conseguindo nem falar Que a boca tá chegando Tá topo Show de bola Show de bola Só esperando Assando frango Só esperando Gente, vamos lá então Pra melhor parte Que é provar Esse purê de mandioquinha Que já é marca registrada Da Clara E o rocambole Vamos lá, então? Pode cortar aí que eu sigo Pra ver se vai gostar Vamos lá Vou deixar aqui Pra todo mundo provar a gente Gente, tá Minha boca tá cheia de água Pega junto com o purêzinho Pra dar o que ele tinha do creminho Gente, vocês estão entendendo? Que delícia, Clara Obrigada Obrigada A gente gostou Música boa Comida boa A gente traz felicidade Felicidade Todo mundo quer, né? Traz lembrança também Essa comida me leva muito Na minha infância Acho que foi assim Um dos melhores Eu acho que o melhor purê de mandioquinha Que eu já comi Olha só No cambole também Que delícia Obrigada, viu? Eu que agradeço Que vocês gostou também Próximamente a gente faz outra receitinha Que você vai gostar Eu era confeiteira Eu era ser cantora Oh, por isso Fui muitos anos confeiteira Então, próxima vez Essa receita é doce Tá certo Combinado Obrigada mais uma vez Obrigada, meninas Obrigada mais uma vez Gente, claro que a gente vai encerrar com música, né? Mas, ó Faz aí na sua casa Tenho certeza que você não vai se arrepender Porque tá muito bom E eu vou seguir comendo Enquanto a gente vai seguindo ouvindo a Clara cantar Vixe Vixe Gente, olha, eu falei de verdade Tava muito bom Clara, você é maravilhosa É uma mulher incrível Inspiradora Muito obrigada, viu? Por ter cozinhado com tanto amor pra gente Por ter cantado Mostrado todo esse talento Muito sucesso Pra você já é muito sucesso, né, gente? Ela já é sucesso Sempre E eu agradeço você pela companhia Pela participação Olha, um excelente domingo Uma semana abençoada Até próximo domingo, viu? Tchau 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 Tchau